Desce e rebola sua gostosa que eu me amarro Desce e rebola sua gostosa que eu me amarro Desce e rebola sua gostosa que eu me amarro Atenção, tu sente com bucetão Atenção, tu sente com bucetão Este é o DJ LG E aí, Gatb, o seu canal, parceiro Tá mais acessado que X vídeos, haha Desce e rebola sua gostosa que eu me amarro Tu desce, tu sobe, no movimento você mexe Desce e rebola sua gostosa que eu me amarro Desce e rebola sua gostosa que eu me amarro Atenção, tu sente com o bucetão Atenção, tu sente com o bucetão Esse é o DJ, ele... E aí, GSP, o seu canal, parceiro Tá mais acessado que X vídeos Atenção, tu sente com o bucetão Atenção, tu sente com o bucetão